Eu fiz uma pequena experiência aqui usando a célula de memória. Então, a mulher marcou, mas não era para ter acendido não. Então, o que eu fiz? Aqui, no LDR, se alguém passar, acende a luz lá. Mas aí, não tem como interromper. Ela vai continuar acesa, porque é uma célula de memória. Para desligar, só assim. E a outra experiência é com esse hit switch aqui. Se eu tirar e interromper, acionaria ali. Ele está com uma porta inversa aqui. Então, ele passou a ser um AND. Então, se acontecer de alguém passar nessa aqui e interromper a janela, acenderia o alarme, né? Só que aqui, como não é de memória, se ele voltar, desliga. E aí, como não é de memória, se ele voltar, desligar, 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 desligar. E aí, como não é de memória, desligar. O disposto de que ele adds, um e desenho, desligar, 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 desligar. E aí, como não é de memória, desligar.